A violência contra a mulher, além de crime, também vai pesar no bolso do agressor. A partir de agora, quem violar a regra será punido financeiramente. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O pesar no bolso significa que, a partir de agora, o agressor vai ter que enfrentar ações regressivas. Ou seja, o INSS vai representar, vai responsabilizar o agressor para que ele devolva aos cofres públicos todo o dinheiro que a Previdência gastar com a vítima. A medida é resultado de dois acordos de cooperação assinados hoje, aqui em Brasília, entre o INSS e a Secretaria de Política para as Mulheres e a Previdência Social e o Instituto Maria da Penha. Sobre esse assunto, eu converso com o presidente do INSS, Mauro Luciano Raul Schild, que está aqui ao meu lado. Boa noite. Hoje o INSS não tem ainda dados sobre quanto se gasta com a violência doméstica, mas a partir de agora é que essas informações vão ser colhidas. Exatamente. Agora nós passamos a ter condições com este convênio de identificar todas as situações em que houver o registro efetivo junto ao INSS na busca do benefício, nos casos de violência doméstica ou familiar, a condição de apurar essas situações, identificadas as situações, também passar a ter controle de quanto nós gastamos, quantas são as pessoas que são vítimas, que buscam a Previdência Social, no intuito de formar uma base de dados e que a gente possa, no futuro, com isso, gerar novas ações como políticas de redução da violência contra a mulher. E o acordo prevê, então, uma troca de informações entre os órgãos para se chegar até o agressor? Exatamente. O convênio tem, dentre outros propósitos, trocar informações, trocar dados. Claro que nós vamos envolver também ainda as Secretarias de Segurança Pública, através das delegacias especializadas da mulher, onde ocorrem os registros de violência contra a mulher, como um instrumento para que as nossas ações possam ser ajuizadas, através da nossa Procuradoria, da Advocacia Geral da União, para que a gente busque os valores que foram pagos pelo INSS às nossas beneficiárias, porque, na nossa avaliação, não é justo que todo trabalhador brasileiro, que contribui todos os meses para a Previdência, seja ele, o dinheiro dele, que seja utilizado para pagar esses benefícios decorrentes de agressão à mulher. Então, esta é a ação mais importante, que tem o efeito pedagógico e também tem o efeito repressivo de recuperar os cofres públicos dos valores pagos pelo INSS. E que outras ações podem decorrer dessa medida? Bom, acho que são inúmeras. Através dos nossos canais de comunicação com a sociedade, os canais remotos, as nossas próprias agências, são mais de 1.300 agências espalhadas em todo o país, através das nossas correspondências que nós mandamos aos nossos segurados pela concessão dos benefícios, esses dados todos, todos esses canais poderão ser utilizados para fazer campanhas de divulgação para discar para os 180, toda vez que ocorrer um caso de violência doméstica. Ok, muito obrigada pela entrevista.